Quase três anos depois, um laudo do IML, preste atenção, pode mudar o rumo das investigações sobre a morte de uma médica cardiologista em Brasília. Esse novo documento apresenta informações que contradizem o depoimento do marido dela. Nós vamos até a Capital Federal falar com a repórter Lívia Veiga. O que esse laudo revelou, Lívia? Conta pra gente. Um bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você. Bom dia a todos. O novo laudo aponta que Sabrina Nominato morreu às 7h50 da manhã. E essa informação se contrapõe ao depoimento do marido dela, André Villela, que disse ter saído de casa às 8h da manhã e que a médica estava dormindo neste momento. Esse caso inicialmente foi tratado como suicídio, mas essa hipótese acabou sendo afastada com o avançar das investigações da polícia aqui do Distrito Federal. Um mês antes de morrer, a médica Sabrina Nominato fez um seguro de vida no valor de um milhão de reais, em nome exclusivamente do marido André Villela. A advogada da família da médica aponta que há muitas contradições nos depoimentos do marido. Ele alegou que Sabrina teria ingerido bebida alcoólica e remédios na noite anterior à morte. Mas um dos laudos da polícia diz que esta não foi a causa da morte e que a médica teria morrido por asfixia, por sufocação. A família e amigos da médica apontam um histórico de agressões do casal. Já os advogados do marido da médica disseram que o inquérito policial não foi finalizado e não tiveram ainda acesso a esse novo laudo pericial. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Lívia.